Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lucão. Hoje nós vamos de react dos vídeos mais virais do StumbleGuys, aqui no TicoTec, TicoLex, TicoLux. Então é bem simples, já que vocês pediram demais, né Lucão? O react faz tempão que você não traz, então eu tô trazendo aqui, galera, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e vai lá na lojinha do StumbleGuys e use o meu código de criador. Só ir na lojinha, até o finalzinho dela vai estar lá, apoie o criador, quem é o criador? O Lucão. Aí é só você escrever Lucão e clicar em apoiar. Tamo junto, vamos para o vídeo. Vamos lá, rapaziada, vamos começar por esse máquina aqui. Tô sem fone porque não pode, né, escutar aqui porque os caras botam som. Já deu aquele bloco insano e é um... Nossa, deu aquele bloco e saiu pisando a cabeça dele duas vezes. O soquinho com empurramento, eu gosto muito, eu gosto muito desse soquinho que empurra. Toma, beleza. Bloquezinho. Nossa, socozinho. Nossa senhora, humilhou o amigo. Humilhou o amigo. Vamos lá, ele contra o Ruler agora. Beleza, toma. Tá. Vai empurrar? Não, vai só dar um bloco. Ele é insano, véi. Agora do GX Tavo, moleque. Toma, já deu aquele socozinho bem básico. Beleza, Roma. Roma de cria. Toma, toma. Oxe, alguma coisa... Tá, beleza. Achei que tava bugado ali que o personagem dele parecia tá bem pequenininho. Bem pequenininho. Bloquezinho. Beleza. O básico do básico, rapaziada. Eu sei fazer isso aí também. Isso aí eu não sei não. Ai, morreu. Ganhou ainda, bicho cagado. Tá melado. Tá, beleza. Nossa. Ele varou, ele varou de um... Nossa, ele deu o soco no cara invisível, mano. O que é esse? Tá de hack. Tá de hack, filho. Beleza, Roma. O cara quase empurrando ele ali. Alguém vai lá dar um soco nele? Não vai, né? Não vai atrapalhar? Também não vai, né? Ah, tá. Ele é amigo daquele dali. Ah, entendi. Por isso o cara não foi. Beleza. Toma, socaço. Meu Deus, o cara foi para lá na casa do chapéu. Toma. Ui! Ui! Humilhou. Humilhou. E matou os dois sozinhos. Quer dizer, um morreu sozinho e o outro, ele matou o outro. Toma. Tá, ele vai salvar o amigo dele? Não vai. O que é que ele tá fazendo? Nossa senhora. Ih, morreu. Morreu não. Morreu? Morreu não. Morreu não. Olha lá, ninguém vai dar bloco nele, véi. XN. Xenon. Indiano. 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 44444444444. E... Pum! Aí! Toma aí. Toma edição Free Fire. Nossa senhora. Toma edição Free Fire. Aí virou um jornal do nada. Aí toma aí. Tá brilhante. Tua, tua, tua. Tua, 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 tua. Tô entendendo nada. Tô entendendo... Tô entendendo nada. Tua, tua. Tô entendendo nada. Alguém me explica o que aconteceu porque eu não entendi nada. Tua, tua. Não entendi nada. Beleza. Ó, gostei. Gostei da qualidade. Ha! Beleza. Ó, beleza. Nice soco. Nice soco. Ih, ele vai. Ele finge que vai. E pegou o pezinho no boteco da Garena. E lá vai. E o carinha vai vir. Pulou lá em cima e toma. O outro foi lá pra baixo e morreu. E ele tomou um bombado agora. Nossa, já deu outro bombado. Eita, edição Free Fire. Edição Free Fire. E lá vai. Nossa, bombado. Mas morreu ali que eu sei. Não tem como ele voltar daquele soco. Ó, Minecraft agora. Ah, vai ficar... Não, eu não gosto. Eu gosto quando o cara fica brincando de um... Ó, a gente assista de novo. Eu não gosto quando o cara fica deixando os outros fazer super soco, né, rapaziada? Ainda mais fazer um vídeo. É bom você fazer isso por quê? Pra você treinar o super soco. Mas aí você vai clipar um super soco com o cara deixando. Aí é brincadeira, né, rapaziada? Mas, enfim. Vamos logo com o GX aqui. Ele é bom demais. Eu gosto muito dos vídeos do GX. GX Teivos. Nossa! Que... Que isso, hein, sampa? Toma, toma. Que isso, RJ? Lá vai ele. E... Beleza, soquinho. Pisou na cabeça. Não pisou, não. Fez burla ali. Beleza. O cara vai vir bater ele. Não vai, não, né? Não vai, não. E toma! Ah, não foi um super soco. Nossa! Que pezinho brabo! Que pezinho brabo! Começou a me seguir. Obrigado aí, Aguinaldo. Me seguiu. Me segue aí também, galera. É Lucão mesmo no TikTok. Tô com um milhão lá também. Obrigado. Toma. Toma. Beleza. E agora eu tô postando um react lá no meu canal do TikTok, rapaziada. Então, se vocês quiserem ver TikTok... Mas aí eu não posto de estambulgar, não. É react de futebol que eu postava aqui no meu canal. Mas eu parei. Tô postando no outro canal agora, que é o Lucão Memo TV. Estou pensando em mudar o nome do canal pra Lucão Memo React. Mas eu acho que eu não vou, não. Deixa a TV mesmo. Mesmo não sendo uma TV. É um canal no YouTube. Não é uma TV. Mas deixa a TV lá. Todo mundo bota. Eu vou botar também. Lau! Nossa Senhora! KZN 15cm. O que será que é esses 15cm, hein, galera? Eu não tô entendendo. Por que o cara bota 15cm? Deve ser aquele sobo aí, né? Tem um sobo aí de 30cm, galera. Que é um lanche e tem o de 15 também. Que é a metade, né? Porque 15 mais 15 é 30. Então 30 dividido pra 2 é 15. Ah, eu sou bom de matemática, galera. Mas aí se me bota número quebrado, eu já fico perplexo. Olha lá o Ramon TV. Olha, o Ramon TV. Ele não é uma TV, mas o nick dele tem TV. Mas tá vendo se ele tem uma antena parabólica em cima da cabeça dele? Não tem. Ele apenas tem um nick de TV. Nossa, ele é bom, mano. Ele é bom, ele é bom. Tira o mouse da frente, Lucão, cabação. Beleza. Toma. Matou um ali. Vai dar block? Nossa. Ele deu um soco em outro cara que não tinha nada a ver com nada a ver, Shons. Beleza. B17 agora. Ah, tá. Aqui é o mesmo cara. Oh, nice block. Nice block, velho. Esse aqui eu vou deixar lá porque gostei muito. Vamos lá o Trax agora. Lá vai Trax. Toma, soquinho. Não, 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 não. Beleza. Toma, soquinho. Empurrou. Que é isso? Levou o cara de Tila e Fall até Jungho, sei lá. Um mapa tão diferente, distante um do outro. E beleza. Tomou um soco. Empurrou. Beleza. Tomou um soco. Empurrations. Lá vai. Nossa senhora. Esse aí foi long. Tira o mouse da frente, Lucão. Que é isso, cara? Beleza. Soco com soco. Dá soco. Dois. Negativo com negativo. Dá positivo. Positivo com positivo dá, sei lá. Mano, esse soquinho que empurra é muito legal, galera. Eu queria aprender a fazer soquinho que empurra. Quer dizer, um soco depois empurra, né? Eu sei fazer isso, mas não é desse jeito aí. O cara pega no ar mesmo. O cara dá soco no ar e empurra no próprio ar. Tá de hack, né? Não pode dar dash no ar. Olha lá. Nossa, esse aí foi um bombadaço. Esse aí foi um bombadaço do meu mano Trax. Olha, ele fez burla ali com... No espinho com o break. Voltou o break, galera? Olha lá. Lá vai GX Stavo. Lá vai GX Stavo. De novo. Só vai aparecer GX Stavo? Eu vou ver porque, infelizmente, o vídeo do cara é bom. Infelizmente não, né? Felizmente, o vídeo do cara é bom. Olha aí, ó. Código GX7, rapaziada. Mas usa o meu também. Usa metade meu e metade dele, galera. Toma. Beleza. Espatuleta. Não, não. Nossa, pegou o pézinho em cima de três caras. Virou invisível. E lá vai dar bloco. Será que ele morreu ali, galera? Pra ele ter cortado o vídeo? Vai varar? Vai não, né? Nossa Senhora! Ele humilhou o amigo ali, galera. Ele humilhou. Ele chamou ele de... De... Ximenex Ximenaes. Que eu ia falar uma coisa aqui, mas não pode falar, né, galera? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Bloco. Nossa. Humilhou. Chamou ele de reticências. Toma. Soco em dois. Varou. Vai lá da bloco agora. Toma. Nossa. Coitado do cara, velho. Coitado do cara. O cara tem família, gente. Para com isso. Olha. Ele deu uma espatulada lá no outro lá ainda. E toma. Oxe. O outro caiu todo errado. Mas deu certo. Agora o XN de novo. O Xenon aí, ó. Levou o outro lá pra cima. Eita. Qualidade Full HD 4K. Moleque, esse soco foi longe, tá? Rapaz. Ele parou em outro mapa, certeza, moleque. Olha lá, olha lá. Ele morre primeiro, mas... Ele morre primeiro, cara. Mas é um belo soco. Mas ele sempre morre primeiro. Agora ele não morreu primeiro, porque eu falei. Porque se eu não tivesse falado, ele teria morrido primeiro de novo. Mas como os outros... Olha lá. Contra eu, ó. Nossa, esse soco foi legal, velho. Que isso. Olha lá. Morreu primeiro de novo, cara. Que isso. Para de que ele morreu primeiro. Olha lá. Matou o outro. Mas é um belo de um bombado. Olha lá o código MT. Invejoso dirão que foi Lucky. Eu acho que eu já vi esse vídeo, porque tá com um like ali já. Aí. Lembrei aqui. Lembrei desse vídeo. Meu Deus. Esse cara é muito cagão, velho. Muito cagão. Muito cagado. Lucky 100%. Olha lá. O Onix 6 da Sarah. Não entendi nada. Onix 6 da Sarah. Não sei. Ele tá perguntando. Se nem tu que tá com o nick sabe, imagine eu. Porque tem uma reticência ali, né, rapaz? Reticência não é uma... Olha lá. Esqueci o nome do negócio. Interrogação. Tem interrogação ali no nick dele. Se nem ele sabe que é o nick dele, imagine eu. Como é que eu vou saber? Não sei. Irineu, você não sabe nem eu. Ó, esse aí foi legal. Esse aí foi maneiro. Que isso. Acabou? Eu já vi essa parte? Não lembro. É, já acabou já. Já acabou, Jéssica? Toma. Ai, Zidane. Finge que vai e volta. Eita, Zidane contra o GDS. O GDS. Lá vai. É real, rapaziada? É real? O GDS é real? O GDS ainda existe? Nossa, que bloquizinho. O GDS ainda existe? Nossa. Não, o GDS perdeu, então não é verdade não, rapaziada. Ó lá, ó lá. Ó lá. Que isso? Que isso? Virou Discord aí, abriu o YouTube, abriu tudo de uma vez só. Aí, esqueceu de cortar essa parte. Aí. Nossa, sim. Ora, amigo. Toma. Beleza. Soquinho. O bloquizinho. Opa, soquinho. Empurrandinho. Nossa, humilhou. Chamou ele de... Asterísticos. Toma. Hum, ele que tomou. Ele que tomou. Agora vai. Agora vai. Dá um soquinho. Boa. Deixou de cabeça pra baixo. Vai de novo. Hum, fingiu que foi e voltou. E lá vai ele de novo. E... Hum, nossa. Levou o cara até o outro mapa, né, galera? Eu gosto desse... Olha aí o Chavinho. O Chavinho, eu gosto de Chavinho. Caiu de costas. É o título do vídeo dele. Você que caiu de costas, Chavinha. Não tô entendendo, Chavinha. Beleza, não tô entendendo. Eita o tanto de gema que ele tem. Eita o tanto de gema. Ahn? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Eu não tô entendendo nada desse vídeo, galera. Então eu vou pular. Eu não entendi nada. Não vi ninguém caindo de costas. E do nada um mobile que botou um iPhone no coisa. Mas vamos ver ele. Vamos ver ele. Vamos ver ele. Roda, roda. Meu Deus. O negócio não dá pra entender. Gostei. Gostei. O soco que empurra é legal. O soco que empurra é legal. Mas que que é isso? Olha o tanto de efeito sonoro. Efeito sonoro não. É o efeito visual. Cabeça de bagual. Olha lá. Cap cut. Cap cut. E de novo apareceu o Gusta, galera. O Gusta SG. Mas não é o GX Gustavo. É outro Gusta, rapazes. Então eu vou assistir. Ó, ganhou. Beleza. 1x0. 1x0. 1x0 Gusta. Beleza. Socão. 2x0 Gusta. 2x0 Gusta. Beleza. Lá vai. E tá tremendo tudo. Edição Free Fire. Toma. Toma. Tik Tok. Tik Tik Tik. Nekiroki. E lá vai. E ele. Toma. Que socaço, moleque. Que isso? Ó lá. Lá vai o Andiano 4x4. De novo o Xenon. Lá vai de novo o Xenon. Ei, Xenon. Ei, Xenon. Dá um soco nele, Xenon. Ô, Xenon. Para de morrer primeiro, Xenon. Você tá clipando, você morrendo, cara. Foi um belo bombado? Foi. Mas e aí? Você morreu? Ó, e esse aí foi legal. Esse aí foi legal. Vai ficar clipando, tu morrendo? Ó, ó. E tá vendo como muda? Como muda a situação? Tira o mouse da frente, Lucão. X1 com Lizin. Beleza. Lizin. Tik Tok versus Mito. E o Mito... 1x0 pro cara. Mano, voltou o negócio de break, rapaz. Olha lá. Ele breakou e o boneco dele foi pra cima. O cachorro tá lá... Nossa, o Mito foi humilhado. O Mito foi humilhado, galera. O Mito tá sendo humilhado. Eita, Mito. Vai perder de novo, Mito? Vai perder de novo, Mito? Só fazer... Só fazer o... Mito. Meu Deus, o Mito tá sendo humilhado, galera. Olha o cara que é o Perko X1, galera. Ele tá sendo humilhado. Olha isso. Vai morrer de novo. 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 Que... Que isso, hein, Samba? Meu Deus, coitado do Mito, galera. F no chat. Oxe, que burla ele fez aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Vamos ver aqui de novo, galera. Que eu não vi o que ele fez aqui. Oxe! Oxe! Beleza. Bloquezinho. Beleza. Bloquezinho, socozinho. Boa! 4x1, boa. Pelo menos não perdeu de 5x0, né, Mito? Pelo menos não perdeu de 5x0. Toma. Toma. Aí você ganhou de novo. O cara tá sem soco. Beleza. Aí, ó. Sabia, eu sabia. Jogou bem agora. Jogou bem. 4x3. Toma. Beleza. 4x3. Ô, 4x2. Nossa! 4x3. 4x3. Tu mereceu agora ganhar, mano. Meu Deus! Eu falo que ele merece ganhar e ele faz uma merda dessa? Que isso, Mitinho? Nossa Senhora! Ó lá. Mais um x1 dele. Mais um x1 dele. Beleza, Mitinho. Vamos ver. Vai, passei de mim, galera. Passei de mim. Ó lá. 1x0 pros caras já. 1x0 pros caras já. Tira o mouse da frente, Mito. Beleza. Soquinho errou. 2x0 pro cara já, galera. 2x0 pro cara. Ah, o cara também não deu bloco. Ele não deu bloco pra humilhar o Mito, galera. Foi mal. Eu esqueci desse detalhe. 2x0 já. Pô, acho que eu vou tirar um x1 com o Mito, hein, rapaziada. Pelo visto ele tá ruim. Tomara que ele continue assim quando for contra eu. Ó lá, mano. O Break tá subindo, galera. Será que voltou? Voltou a atualização, galera? Que o Break dá pra subir ali no negócio? Nossa Senhora! Eu vou ficar tão feliz se isso for verdade. Ou você vai saber que é vídeo antigo, né? Beleza, Mito. Boa. 3x1. 3x1 pra não ser humilhado. Toma. Toma. Beleza. Hum, vai tomar, Mito. Vai tomar. Meu Deus, Mito. É boa demais, Mito. O que é isso? Toma. 4x1. Ó, o Mito vai perder. Mano, ele postou dois vídeos seguidos, galera. Ele perdendo. Como é que pode... Olha isso. Humilhado. Ó, o cara brecou. Meu Deus, Mito. O que você tá fazendo? 5x1. Galera, acho que eu vou jogar x1 com o Mito. Porque se ele jogar isso aqui, rapaz, eu tô tranquilão. Vamos ver um do... Ah, tá. É o Le Manha, galera. Agora que eu vi. Eu tava... Mito x1 tava com ele. Apareceu aqui em cima. Aqui, ó. Como vocês podem ver. Tá aqui, ó. Stumble Guys. Mas no x1 lá do Mito tava escrito Le Manha. Eu falei, vou procurar. Porque eu lembro desse menino jogando nos meus vídeos, galera. O Le Manha. Ou não. Ah, deve ser algum fake dele, né? Alguma coisa assim. Ou deve ser ele mesmo. Não sei. Nossa, que bloco, pai. Que... Nossa Senhora! Like. Like. Que isso? Que isso? Ganhou de 5x1 do Mito e tá humilhando os caras aqui, ó. Toma. Soquinho. Empurrinho. Beleza. Bloquezinho. Toma. E o cara vai subindo. Toma. Que isso? Que isso? Humilhou. Tá parecendo o mesmo x1 que o Mito, cara? Ah, tá. Acabou? Acabou. Vamos ver mais um dele? Só pra ter certeza que ele é bom mesmo, galera. Olha lá. Ele contra o Nine agora. Ele contra o Nine. 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 Oh, Yoru. Toma. Empurrou. Que isso? Humilhado. Humilhado 1x0. 1x0. Toma. Por que o jogo dele aparece o mouse dele? E o mouse dele fica no meio do coisa? Que isso? Não sabe gravar sem o mouse, não? Se bem que o meu jogo não aparece o meu mouse. E como é que o dele tá aparecendo? Não tô entendendo. Toma. Ele tá humilhando o cara, velho. Coitado. Coitado. Oh, coitado do amigo, velho. Deixa o cara fazer um ponto. Deixa o cara fazer... Nossa senhora, velho. Que... Que isso? Edit by Le Manha. É tipo a Le Manha, só que sem um A. Le Manha. Toma. Socou. Vai dar block? Não, porque o cara vai quebrar lá pro outro lado. Aí você vai dar um soquinho nele agora, que ele vai quebrar ali. Toma. Empurrou. Nossa. O Le Manha é muito bom, galera. O Le Manha é very good, very nice. Mas enfim, rapaziada. O vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Que é vídeo todos os dias. É nóis. Tão junto.